Fala aí galera, o São Paulo fez um jogo péssimo, muito ruim e perdeu por 2x0 para o Cuiabá. O São Paulo consegue assim a façanha de perder 6 pontos para o Cuiabá que está lutando contra o rebaixamento arduamente. Uma partida horrorosa do São Paulo, um primeiro tempo inaceitável do time com todo mundo jogando nada. O São Paulo tomou um gol logo de cara e aí o jogo também condiciona, o gol logo de cara condiciona um pouco porque o Cuiabá consegue jogar mais fechado e explorar o contra-ataque com o Isidro Pita que infernizou a zaga São Paulina praticamente toda a bola em que pegou. Então o São Paulo fez um jogo muito ruim com atuações individuais péssimas como a do Rafinha, por exemplo, a do Bobadilha, por exemplo, a do Luciano muito abaixo. Então foi um jogo muito ruim do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo o Zubel dia, para variar, não muda no intervalo, mudou logo depois, trocou metade do time. O time teve uma pouca respirada ali, o William Gomes fez alguma coisa, o Nestor entrou e tentou alguma coisa, o Luizieiro tentou alguma coisa, mas já era muito tarde, o São Paulo tinha tomado o segundo gol ainda no primeiro tempo, já entrou no segundo tempo perdendo por 2x0. Então é um jogo muito ruim do São Paulo, está rolando esse processo que a gente vem relatando aqui de uma fritura interna do Zubel dia. Um jogo como o de hoje não ajuda em nada na vida do Zubel dia, porque aí dá munição para que gente de dentro do clube queira fazer alguma mudança. Jogo péssimo do São Paulo, rodada horrível para o São Paulo.